Dirigir um carro com câmbio automático é um bicho de sete cabeças? Com certeza não! E eu vou te explicar nesse vídeo hoje, se inscreva aí no nosso canal, deixe seu like Se tiver alguma dúvida, escreva também nos comentários, eu vou estar respondendo a todos vocês, beleza? Então, você comprou um carro com câmbio automático e anteriormente você tinha um carro de câmbio manual E se depara que aqui os pedais são apenas dois, não são três Diferente do manual, que tem o acelerador, o pedal da troca de marcha e o freio E aí meu Deus do céu, o que eu vou fazer? É difícil? Segue comigo aqui o vídeo e vou te explicar o jeito certo de utilizar Então você chega aqui e se pergunta, vou utilizar o pé esquerdo para frear? Não, o recomendável é utilizar apenas o pé direito Utilizando o pé direito para frear, quando você vai parar você tira o pé do acelerador E vai dando um toquezinho aqui, não precisa apertar tudo Senão dá aquele tranco e você já consegue frear o carro até ele parar Diferente do manual, que aqui teria o pedal da embreagem Quando você vai fazer a troca de marcha, você aperta até o final E aí quando você vem para o automático, seu cérebro entende que o pé esquerdo é para fazer a troca da marcha Utilizando o pedal da embreagem Por exemplo, se você está acostumado e vai utilizar nos primeiros dias quando pega o carro O pé esquerdo, geralmente é que você aperta mais fundo Então da mesma forma você vai apertar bem mais forte o freio e vai dar aquele tranco no carro Então se você tiver sem cinto de segurança, é perigoso você vir até o para-brisa Parece uma brincadeira, mas não é não galera, é verdade Eu mesmo quando comprei o carro, logo no primeiro dia eu esqueci Fui utilizar o pé esquerdo e deu aquele tranco Que eu apertei muito forte aqui Então utiliza o pé direito Que aqui a gente tem mais uma sensibilidade no pé direito Porque você não aperta sempre até o fundo, o pedal do acelerador Só quando você quer dar aquela arrancada mesmo Então se o pé, vamos dizer assim, é mais sensível, é mais leve Então utiliza apenas o pé direito, que é o jeito recomendável O pé esquerdo você deixa ele quietinho, descansando Ou ali no descanso de pé, se tiver Mas o jeito certo é o pé direito, tá ok? Então meus amigos, essa é uma dica minha Já tive um carro manual E quando peguei o carro automático me deparei com esse mesmo probleminha aqui Que não é um problema, é apenas uma forma de costume, né? Você tá acostumado com o carro manual, pega um automático Então você tem essas certas dificuldades Mas é simples, questão de dois dias, três dias, você já tá craque Então é isso aí Agora você já sabe como é que dirija um carro com câmbio automático Segue essa dica aí, por experiência minha, beleza? E se inscreve aí no canal, deixa seu like Deixa seu comentário também Vou estar respondendo a todos vocês qualquer dúvida Sugestões para os próximos vídeos de dúvidas que vocês tenham Escreve aí, beleza? Então é isso aí, o vídeo vai ficar por aqui hoje A gente se vê no próximo vídeo do canal Grande abraço a todos Até a próxima Fui!